É isso aí pessoal, batam palmas no carro, no carro não. Vamos à outra. Começa com o quê? David Fonseca. David Fonseca? Vamos embora. Vamos lá. Chiumbos indiscretos, alcatrão sujo, rasgado por gatos e hortelãs. Zambujo! Deitado nas dunas, alheios a tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados. Vai, Miguel Ángela agora. Cuidem-nos lábios, roteis congelados, selamos segredos, saltamos roxelos. Cuidem-nos! Em cama... Como é que é? Espera aí. Em cama lenta como na... Zambujo! Palavras a mais na idade dos... Porquê? Miguel Ángela! Donas, como é que são divãs. David Fonseca? Quem nos visse deitados, cabelos molhados, bastante enrolados, sacos camas, superstores... Vai, Zambujo, agora! Nas tunas, ruindo maçãs, a ver garrafas de óleo boiando vazias, nas ondas da manhã... Cuidem-nos! Pegamos nos lábios, frescos de lábios... Onde? Nas tunas... Onde está seca? Em cama lenta como na TV... Zambujo! Nas tunas... Dunas... Tirititi, tiriti, tiriti... Nas tunas... Pegamos nos lábios... Há! Houve ali misturas, houve ali melange, melange de artistas... Isso foi uma grande ideia! É o Zambujo! É maravilhoso! O Zambujo! Apoio!